E aí galera, beleza? Quem for é o Luguin? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Missão Delta, galera. Por que eu tô pegando fogo, rapaz? Muito bom, CF. Ai, eu tô todo envenenado. Olha aqui, meu machucado. Ai, meu. Bom, galera. Sendo bem-vindos de volta. E seguinte, hoje nós temos muita coisa pra fazer. Planos novos, automatização, automatization. Let it go, let it go, automatizar. Então, a gente ficou de fazer uma obra trap que matasse Endermans. A gente vai tentar fazer isso em breve. A gente tem que voltar a produzir minérios por meio dos robôs. Acho que a gente vai colocar isso pra funcionar hoje. E a gente tem que fazer logo as nossas fornalhas pra transformar minérios em dois, né? Pra duplicar minérios e tals. Então, vamos fazer tudo isso. Eu vou começar tentando pra minha espada aqui. Falta, tipo, só uns dois, três... Opei! O bicho tá me batendo. Olha! Ganhei smite, parça. Smite mesmo. Agora eu sou uma lenda. A minha espada é uma lenda, galera. Beleza. Eu tava vendo, tem uma sopa que dá pra fazer muito louca. A gente fez uma missão até. Que é a sopa do olho de aranha, né, velho? Vou fazer umas aqui. Porque a fome tá intensa. Acho que eu fiz demais. Ai, ai, eu quero, eu quero. Agora eu tenho que usar isso com o olho de aranha, com... Usar tudo. Aê! Sopinha do olho de aranha. Vou deixar o resto aqui dentro. Olha, uma sopa pra nós, sopa pra nós. Nossa, esse meme é old. Sim. Ah, não é tão old. Não, não é old, mas no tempo da internet, seis meses ou alguma... Eu ouvi, sério. Seis meses ou o quê? Oi? Beleza, galera. Vamos continuar fazendo o seguinte. Nós temos aqui uma missão de fazer um Grindr e um Dynamo, o que é legal. Nós temos aqui uma missão quase completa, onde a gente tem que fazer um martelo de Tim. Vou fazer um martelo de Tim, galera. Acho que vai ser fácil. É verdade, a gente ia fazer. É só achar aqui um pouco de Tim. E vamos transformar ele mesmo na fornalha, que eu não tô com saco hoje. Não tô com saco. O quê? Oi. Oi, tudo bom? Tudo ótimo. Esse couro tá fazendo aqui. Guarda esse couro aqui. O café fica com medo. Esse couro não. Oi. Que isso, gente? Ô, é o CF. Opa. Ô, Luguinha. Ô. E aí a gente vai começar a fazer essas missões aqui, galera. Porque olha só, isso aqui é do Tinkers. Isso aqui é a máquina provavelmente do Tinkers. Então acho que a gente já pode começar a pegar água, pegar barris, colocar... Não chove nessa bosta, né? Me dá um nervoso, mano. É barris ou barrios? Barris. Barris. Vê se for barrios. Vai ter barril com L no final? Com S? L e S não se combinam. Tô zoando. Não sabe? Não sei. É R e S. É R e S. É R e S. É R e S. Pra mim é risada. Cala a boca. Mano, essa obsidian tá me dando raiva, cara. Caraca, eu vou explodir essa obsidian, mano. Juro. Eu duvido, velho. Na moral, eu ajudo. Explode tudo aqui. Aí, galera. Vamos fazer aqui o martelo. Martelo, vida pro resto da tua vida. Eu não te amo. Eu te alugo. Tô zoando. Aí, vamos pegar aqui. Completar a missão. O que vocês querem? Um hambúrguer ou dois corações? Eu quero dois corações. Tira o seu coração. Eu quero... Ah, não vai ter nunca. Nunca terá. Jamais terá. Jamais terá. Já pode completar a missão? Já, pega lá. Qual que é? Qual livro que é? Salvage Operations. E agora surgiu uma missão nova. Essa missão, ela é boa, galera. A gente tem que fazer... Essa missão, ela é boa. Tô pensando... Tô pensando em outra coisa. Tô viajando. Tô pensando em outra coisa. Essa mina, ela é louca. Tô zoando. Oi? É, então... É a próxima missão. Vamos começar a fazer Tinkers, então, galera? O que vocês acham? É... Tá bom. Tinkers é até legal, cara. É lindo, maravilhoso. É um Tinker, sério. Pra mim é o mod mais legal dessa série. Vai sozinho, então. Olha só. O problema é... Temos que fazer Seer de Bricks com Grouch. Então, a gente vai precisar... Precisaremos pra fazer... Ô, desgraça. Grouch é Gravel, Sade e Dust. Dust não. Como é que faz Grouch nessa bosta? Não se faz Grouch? Não. Ué? Ué, sir? Você tá me tirando aqui? Não dá pra fazer... Ué? Eu vou matar esse mod. Ué? Ué? Não dá pra fazer o quê? Eu acho que não tem como... Ai, a gente tem que ir até as cidades, velho. Eu falei, cara. Desgraçado. Eu não pensei. Vamos ter que conseguir Bricks. Não tem como criar Grouch. Meu Deus. É, moleque. Ok, vamos começar a expedição, hein? É, galera. Expedição número 2. A gente vai ter que ir atrás desses Crackage Seward Bricks. E aí a gente vai ter que, se eu não me engano... Ó, Grouch serviria pra fazer Seward Bricks, tá certo? Só que não tem como craftar Grouch. A gente só consegue Seward Bricks e Grouch. Grouch, Grouch, Grouch. Grouch. Nossa. Com o martelo nesses blocos quebrados, pretos. Crumbling Seward Bricks. Vai ser foda. Vamos ter que achar isso em algum lugar. Eles disseram pra gente ir numa cidade que vai estar a 200 metros norte do Shuttle. Norte, mano. Norte. Onde é que fica o norte? Eu não sei. É o lado que a gente foi, pô. Tem ali no minimapa. Como é que você sabe onde é o norte? Não, a gente foi pro leste, velho. Ah, não. Verdade. Norte. Ah, tá certo, tá certo. Eu vou aqui pro norte, rapaz. É que eu achei que o mapa gerasse... Creeper louco na nossa base, rapaz. Eu vou pro norte aqui, então. Minha expedição aqui. Você é louco. Tá. Winter's coming. Bom, galera. Eu quero fazer a parada do Enderman, porém, pra fazer aquilo lá da Nobby Trap de Enderman, a gente teria que conseguir mais recurso, muita borracha. Então, vamos dar um pause nisso, tá certo? Nessa missão do Enderman lá do começo. Depois a gente consegue matar esses Endermans. Tem aqui umas missões de fazer água congelada, sei lá. Vamos terminar essas missões antes? Bora, velho. Enquanto isso, eu tô indo pro norte aqui. É, o Deco podia ir ainda. Depois a gente dá TP no Deco, velho. Não dá nada. Opa! Eita! TP não é cheat. Não, eu vou dar bastante aqui, hein. 200 metros. Procura aí. É pra ter Leadstone em algum lugar. Leadstone... O que tem que ter aqui? Pera aí. Leadstone Flux Capacitor Carregado, eu acho. Pera. Leadstone. Temos um desse aqui. E temos que ter uma Water Bottle. Tenho aqui já. Beleza. Ganhamos aqui. Uma recompensa. Beleza. A gente vai aprender, acho que é fazer gelo. Caraca, apareceu a cidade do nada. Apareceu já? Eita. Do nada eles pulam na minha frente, cara. Que coisa... Ai, eu tô no meio da cidade. Que isso? Ai, meu Deus. Calma. Eles pulam dentro de mim. Deixa eu guardar as coisas. Depois eu completo essa missão aqui. A gente vai ter que fazer o Glacial Precipiteitor. Pra criar... Iron. Iron não. O que eu tô falando, rapaz? Eu tô meio perdido. Pra criar gelo. Beleza. E aí, vamos lá? Alimento. Bora. Alimento. Eu vou pegar pedra, velho. Não vou levar... Mano, eu tenho... Você tem arma aí, velho? Eu tenho munição. Vocês podem dar TP. Vocês tem que dar logo, tá? Porque eu tô quase morrendo. Tô indo, calma. DP, Deco, J. Ah, ele morreu. Eu tô vivo aqui. Você conseguiu ir lá, gente? Lógico, rapaz. O que eu não consigo fazer nessa vida? Me fala. Voar. Nasci. Voar. Eu consigo sim. Quer ver, eu vou lá? Ah, eu não consigo nem subir. Ah, voa aí pra nós verem. Ai. CF, você tem probleminha? Ô, como é que é o bloco que a gente tem que procurar? Você matou também, velho. É, lógico. Você é bobo, parece. O bloco que a gente tem que procurar, galera. Nossa, é uma cidade inteiramente nova, velho. Que louco. Ela spawnou, tá ligado? Tipo, ela gerou. Tá, o bloco que a gente tem que procurar, mano, é o Seward Bricks. Ah, eu sou o pigma. Mano, chicante. Jesus. Sai de ser. Ah, que picareta. Nossa, velho. Ó, procurem só duas coisas, galera. Baús e Seward Bricks. Eu achei já Seward Bricks. Eu não sei como é que é isso, não, rapaz. Peguei aqui já. Tô pegando, tô pegando. Tá cheio de monstro. Opa, eu peguei um coração amarelo aqui. Nossa, isso é bom, velho. Pra fazer vida extra. É o kit do Seward Bricks. Ai, capeta de aranha. Ela toma um coração de dano, velho. Ah, mano. Spider durona. Um coração? Ah, ok. Aí, galera. Achei as coisas que a gente precisa. Tô coletando. Sai daqui, zumbi. Vamos morrer, velho. Nossa, que zumbi. Mano, o zumbi tá com a flecha. É Minecraft? É Minecraft isso aqui? É Minecraft, velho. Vai cagar, velho. Morri. Não tirou, não. Sou bom. O Teve morreu. É. Ah, vocês têm picareta aí, gente? Me ajuda aqui. Comendo umas comidas. Protege aí que eu pego. Vai, Deco. Protege seu mestre. Cara, eu só dei o meu arco aqui. Vai, 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 vai. Vou fazer um mestre aqui. Tô pegando. Ah, onde veio isso? Que susto. Tá de noite, mano. Cala lá de cima, lol. Beleza. Mano, tem muita coisa pra coletar. Ai, desgraça. Agora ferrou. Agora ferrou. Agora ferrou. Me desculpa. Ai, é só... Ah, mano, eu tomei uma só, cara. Você tava na minha frente, cara. Ah, eu tomei de vo... Mano, pra que a gente não veio aqui no dia, né, mano? Não é luz do céu. É, vocês são muito inteligentes. Caralho que a gente foi pro lado do pessoal. Falou, mano? O CF tá lá ainda? Tô. Numa torre aqui. Vamos lá tropear pro CF, gente. Olha só. Nossa, o cara fez uma coisa. CF tá jogando HG. Aqui. Como é que faz pra voar mesmo? Só pular, né? Tá, mas... A gente ia fazer merda de novo. Olha, tem um Enderman ali, véi. Olha, tem um Enderman. Ai, meu Deus! Ah, mano, vai cagar, véi. Cara, eu preciso muito mais. Eu sou muito escroto, véi. Nossa, mano. Que ódio desse Enderman. Pera, galera. Eu tenho que completar a missão. Isso é mais importante que a minha vida. Ai, ai, ai! Sai daqui, zombie pigma, escroto. O que você precisa fazer, Linho? Pegar os blocos. Ai, zombie pigma. Cara agradável, né? Do Tinkers, mano. Nossa, mano. Vai cagar. Não consigo ficar vivo aqui nessa bosta. Mano, eu preciso de uma espada. Eu vou fazer uma espada aqui. Faça, faça. Vamos, CF. Me ajuda. Você tem picareta? Não. Pô, mas vocês são inúteis. Eu tenho, sim. Qual bloco eu tenho que pegar? Inúteis. Inúteis. A gente são... Inúteis. Já falei 40 vezes. Você tem problema de audição? Tenho. Então, Seward Bricks. Ficou até sem graça. Ele falou, putz, aí o cara tem problema. É, o cara tem problema. Nem sabia, mano. Vou falecer, mano. Ai, meu item. O zumbi roubou minha espada. O que é esse bagulho ali, mano? Você está me tirando, velho. Não. Ai, ai, ai. Que zumbi, velho. O esqueleto de óculos. Qual? Mano, eu estou vendo ele. Calma. Ele é ladrão, né? Mas, se ele roubar minha espada... Filho da puta. Ele derrubou minha espada para o chão, velho. Ô, para, velho. Minha espada. Dá a minha espada. Minha espada, velho. O que é isso aqui? Bugou 64 blocos na minha mão. Sumiu. Você pegou a espada? Peguei a minha. Peguei a minha, velho. Não sei, velho. Estou correndo. Ali, ali, ali. Me ajuda aqui, mano. Estou dropada ali. Não, vou ajudar. Estou morrendo. Nossa, que nervoso que dá. Mano, vou tirar... Nossa, vou botar outra coisa na mão. Vai cagar, mano. Bicho escroto, velho. Estão rindo ainda. Seus otários. Pera aí, galera. Deixa eu guardar esses itens aqui. Mano, eu vou completar logo a nossa missão, tá certo? Vou atrás dos itens que são necessários. Eu sei onde está... Ô, um Enderman. Pera aí, deixa eu matar um Enderman. Ah, mano. Eu vou matar um Enderman se surgem 40 monstros, velho. Nossa, tem uns baguimona da V aqui. Nossa, mano. É um apocalipse, velho. Não é possível. Jesus, tem alguém ainda? Eu não estou. CF. Estou na base aqui. Mano, eu estou morrendo, concentrado, que para de... Acho que a gente usou TP 40 vezes só hoje, galera. É, quero ver os comentários. Não, ué. Não estamos fazendo nada de errado, estamos. Não estamos, não. Ai, meu Deus. Estou teleportando aí, desafio. A série é minha, eu uso TP se eu quiser. Eita. Eita. Aí. Polêmica. Preciso comer agora, que deu merda aqui. Tá, preciso achar o lugar onde eu estava coletando os blocos. Por que que não fica de dia nunca nesse mundo, né, mano? Esse mundo é do capeta, velho. Não fica de dia, não tem água, mano. Meu Deus, velho. Que saco. Olha isso, só tem bloco bosta. Oh, um diamante. Aí. Ah, mano. Vai cagar, vai, Creeper. Não. Estresse. Beleza. Sai. Ai, mano. Que isso, velho. Estou dentro de um quarto, mano. Quer ajuda aí, Luguin? Eu vou te ajudar. Vem logo. Está esperando o quê? Nossa. Que isso? O cara aparece na minha frente para tomar porrada na cara. Desculpa, sério. Por sem querer. Ai, eu vou ficar na base aqui, fazendo uma espada para mim, né? Porque essa meridioqueira... Cara, eu não faço a menor ideia de onde eu estava coletando os blocos. Sumiu. Tipo assim. É só você fazer assim, que sumir, tá ligado? Foi muito podre. Achei! Não tem como entrar nada, né? Porque... Eu vou ficar calado. Então... Ai, 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 ai. É o factor block? Não, capeta. Já falei 40 vezes. Esse teu problema de audição tá... Ah, é o ladrão. Matei. Não tô vendo nada. Tudo igual os blocos. Aqui, ó. Essas coisas que é pra pegar aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Isso. Ah, mano. Sai daqui. Eu tô todo venenado. Pega. Pega os blocos do chão. Pega os blocos, CF. Pega os blocos. Morri já. Não morre. Dá o TPM aí, eu vou morrer. Deu certo? Deu. Meu Deus, a gente tá muito mito, véi. Ai, caramba. Você aparece na frente. Ah, Luquinha, eu vou morrer de novo, mano. Você fica na minha frente, cara. Para, por que você bateu? Eu vou morrer, eu não vi nada. Além de cego, eu sou surto. Não, 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 não. Chega, galera. Não, não vai mais lá. Não, é a última vez, véi. Nossa, mano. Mas que canseira, galera. Terminar de pegar esses blocos, voltar pra casa, tentar terminar a missão. Não fica de dia, entendeu? Dá um nervoso no meu coração, cara. Não tô entendendo isso aqui. Ai, ai, ai. Deco, dorme aí, vai. Dorme, caramba. Ué. Todos, todos os blocos pegam, né? Pronto. Pega tudo, galera. Vamos dar uma última explorada. Ó o Enderman ali. Safado. Ah lá, mano. Ele fica teleportando. Parece uma biscada. Eita. Ah, mano. Ah, meu Deus, Helio. Tá, tá nascendo o sol. Aí a gente devia ter dormido antes de vir pra cá. A gente varam a noite aqui, trabalhando. Varam a noite, trabalhando e relaxando. Não, não foi muito relaxante isso, não. Não foi relaxante, não, mas tudo bem. Ai, eu dropei minha espada. Boa, Deco. Ai. Vou procurar se tem mais algum bloco, galera. Mas se não tiver, é... Tem umas... Oh, sumi... Ah, bom. Tá sumindo as coisas aqui, rapaz. Pô, parece que aqui tem uma coisa interessante. Deixa eu ver. Nossa, um monte de pedestal de armadura. Eu vou roubar, velho. Mó cara esse bagulho. Peraí, como é que eu entro aqui nessa desgraça? Entrei. A gente nem quebrou o mob spawner. Por isso que deu tanto trampo. É, velho. Mas eu peguei bastante bloco aqui, sei lá. Eu peguei também bastante, velho. Acho que já vai dar pra fazer, espero. Beleza. Vou coletar esse pedestal de armadura, pra gente poder depois dar uma caprichada na nossa base. Pegar as coisas do baú. Vai. Ai, meu Deus. Mas não para de esqueleto. É esqueleto com espada, é zumbi com arco e flecha. É tudo aqui. Beleza. Vocês voltaram pra base já, gente? Tô aqui já, velho. Ok, estou indo. Peguei mais cobalt, mais seared bricks. O que é isso aqui, velho? Que bloco louco? O que é isso? Marble. Marble serve pra alguma coisa? Ah, sei lá. Peguei. Deixa eu ver. Ah, não. É só decoração. Oh, tem um note block. Vou pegar. Isso aqui é raro de encontrar, né? Talvez. Talvez. Madeira e redstone. Boa, velho. Tá voando. Não, tem um diamante no meio, velho. Não tem, não. Não, note block? Peraí, deixa eu ver. Não, é redstone e madeira. Beleza. Vocês estão na base pra poder voltar aí? Sim, senhora. Vai logo, tá demorando muito. Ai, que delícia, galera. Depois dessa expedição aí, conseguimos voltar. Eu vou organizar meus itens. Todo cheatado, né? Vai, login. Não, teleporte. Teleporte não é nada, galera. Ué. Não é mesmo, velho. Teleporte tá habilitado. Quem reclamar aqui pode... Não gostou? Pode denunciar. Vai lá denunciar. Vai lá denunciar. Mas tô brincando, galera. Não ia dar pra gente pegar tudo sem teleporte, velho. Ia ficar muito cansativo. A gente quer a série boa pra vocês assistirem. Beleza. Vamos ver aqui se dá pra completar alguma missão. Olha só. Temos que fazer Smeltery Controller, Surge Bricks e Smeltery Drain. Talvez eu lembre ainda de cabeça como é que faz essas coisas. Eu vou precisar... Gente, vocês têm Hammer? Hammer, Hammer... Tenho. Procurem Hammers. Eu tenho. Vem cá. Eu achei um se alguém precisar. Vem cá me ajudar rapidão. A gente vai ter que pegar... Eu vou usar os pretos porque os pretos são os que precisam pra missão. Só que tem o preto e o marrom. O marrom serve do mesmo jeito. Acho que dá, inclusive, pra misturar os dois. Manda ver aí. É, então. O objetivo é cair barra e Grouch. Aí a gente pega e derrete a Grouch. Você pegou os Grouch? Derrete a Grouch aí pra mim. Manda os... Os... Tijolinhos que você conseguiu. Derrete com a fornalha normal mesmo? Isso. É, derrete na fornalha normal. Aí eu vou fazer aqui as coisas que a gente precisa fazer. Tem uns itens aqui, ó. Tem um Tim... Tem um Tim na Grouch, velho. Na fornalha. Um Dream... Oi? Tim é Tim na fornalha. Ah, tá. Fazer mais... Armadura... Dá pra fazer armadura de Tim? Não. Ah, não. Guarda, então. Deixa eu guardar isso aqui. Tá. Vamos ver o que eu já... Ó, consegui o livro preto, o que é bacana. O livro preto já mostra várias coisas, só que... Acho que eu lembro a maioria das coisas de cabeça. Deixa eu só ver aqui pra... Hum, boladão. Hum... Ah, já fiz isso aqui dez vezes, se eu não lembrar, mano. Falta fazer o Seer de Bricks, que é assim. Beleza, galera. Completamos. Ó, podemos pegar quatro clays ou quatro bricks. Qual que é a diferença de clay e de brick? Eu acho que brick é mais difícil, né? Brick é o quê? Não achei. É brick é clay, né, jovem? Um brick são quatro... Tijolinhos e tijolinho é feito com a clay. Só que qual a utilidade? Ó. Nenhuma. Construção. E se quebrar o tijolinho com o hammer? O que dá? Não sei. Quer testar com alguém? Pega aí. Eu vou esperar. Não, não serve pra nada. Mas se colocar ele na fornalha... Ah, não serve pra bosta nenhuma. Ah, pega o que vocês quiserem aí, velho. Clay é fácil pra caramba de fazer. Só não chove nesse mapa. Peguei o tijolinho, tudo bem. É no deserto, meio difícil chover, né, meu amigo? Eu acho que todo mundo vai ganhar oito series de bricks, que isso aqui já dá pra construir a máquina do Tinkers praticamente inteira. Então... Yes, ganhei oito. Tamo bem. E depois a gente vai aprender a fazer a máquina... Depois a gente vai aprender a fazer a máquina que é... Peguei o brick. Peguei o brick. Vocês droparam os itens pra mim? Manda aí. Tudo que vocês conseguiram aí. Manda cá. Chega aí. Vocês pegaram os tijolos e pá? Eu já dropei já. Isso. Isso mesmo que eu quero. Pegou o brick? O brick, cara? Não, eu peguei clay. Pode ser clay. Toma uma água em retorno. Pô, valeu. Eu devia ter pegado o brick, mas depois a gente transforma isso aqui também. Isso é um bobão, a gente vai ter avisado. Por que que vai servir o brick? O brick vai fazer a próxima máquina que a gente vai aprender a fazer. Olha só, ele não nos contou isso. Eu não sabia também. Bicho. É a máquina que, se eu não me engano, faz... Uma liga metálica que o nome eu não faço a menor ideia. Onde que a gente vai colocar as máquinas do Tinkers, gente? Onde vocês querem colocar? Não sei, mano. Pode ser aqui. Eu acho que tinha que ser aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Por aqui? É. Beleza. Depois a gente tira essa plantação daqui, velho, que ela tá ocupando um espaço da minha vida. Não gosto dessa daí. Vou colocar uns baús aqui pra gente começar a organizar as coisas do Tinkers, tá? A gente usa esse espaço todo aqui, esse corredor pro Tinkers e pra produção de minérias. Vou guardar todos esses blocos que a gente vai usar mais pra frente. Inclusive o livro, a clay, os bricks e também... Cadê o que tem aqui no saco? Olha o saco! Pega o saco! Tem mais nada. Aumenta o saco. A gente tem um monte de armor... Nossa, eu tô morrendo de sede, peraí. A gente tem um monte de armor stand também, velho. Olha que daorinha. Vou criar um personagem pra gente. O nome dele será... Robertão. Não. Eduardo Santos. Felipe. Eduardo Santos. Smith? Vida pro resto da sua vida. Felipe Smith. Felipe Smith. Felipe Smith. Não, galera. Vai ser o Eduardo Santos. Não. Nossa, dois contra um, mano. Felipe Smith. Eduardo Santos. Viva pro resto da tua vida. Vocês querem fazer o Felipe Smith também? Sim. Vou precisar de uma armadura extra. Quem vai se dispor? Eu faço uma armadura. Eu vou pegar armaduras lá do Mob Trap. A gente faz os nossos guardiões. Nossa, eu tenho que tirar esses... Nossa, tá uma zona aqui. Rapaz. O Felipe Smith, ele é meio indeciso, né? Se ele tem 16 ou 18. Então eu vou colocar várias armaduras. Vou colocar eles aqui. Ai, meu Deus. Ele também não sabe se ele é artista. Se ele mora em... Se ele mora em... Se ele mora em... Se ele mora em... Guapari, né, mano? Guapari. Aí, galera. Eduardo Santos e Felipe Smith. Tamo junto, rapaz. Esses são os nossos guardiões. E, bom, galera. A gente vai finalizando esse episódio de Missão Delta por aqui. Espero que vocês tenham curtido. No próximo vídeo, a gente vai começar a avançar com as máquinas do Tinkers, produção de minérios automáticos e tudo mais. E é isso. Se você gostou, deixa o seu gostei. Tamo junto. Falou! Falou! Falou!